A janela de transferência fechou, o Flamengo fez contratações na reta final da janela e esse é o elenco do Flamengo para o restante da temporada, vem comigo. No gol, Rossi e Matheus Cunha. Na lateral direita, Varela e Wesley. Na zaga, jogando pela direita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Jogando pela esquerda, Léo Pereira, Davi Luiz e Cleiton. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Alex Sandro. Primeiro volante, Pulgar e Allan. Segundo volante, Dela Cruz, Carlos Alvaraz e também Everton Araújo. Na criação, Arrascaeta e Lohan. Na ponta direita, Gerson, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Matheus Gonçalves. Na ponta esquerda, Bruno Henrique e Nishael. Centro avante, Pedro, Gabigol e Carlinhos. Lembrando que Everton Cebolinha e Matias Vinha não jogam mais nessa temporada, só em 2025. Aí eu pergunto a você, na próxima janela de transferência, qual posição a diretoria tem que priorizar? A minha opinião é uma só, a lateral direita, mas segundo a diretoria, estamos bem servidos. Deixa nos comentários a sua opinião, aproveita, clica no gostei e me segue aqui na plataforma.